O que é o Kpop News? O que é o Kpop News? Isso aí seria um sinal de cruz credo. Tem gente aí achando que foi fofo, né? Mas enfim, brincadeira à parte, acho que o fã se divertiu bastante, né? E a Mais 82 Label está convocando vozes femininas aí para participar de um novo projeto musical do DJ e produtor Chattal. Quem tiver interesse pode enviar aí o material de trabalhos vocais pelo e-mail 82label.com. Aí você coloca, é claro, o seu nome e idade. Não é permitida aí a participação de menores de 18 anos. Então, repetindo o e-mail, 82label.com. Se você quiser participar, é só ouvir aí o e-mail com seus dados e com o áudio cantando, de preferência sem instrumento, beleza? Apenas a sua voz. E boa sorte aí para você. E o Joshua botou aí a cara no sol, o Aido mudou aí mensagens para dois integrantes do grupo que estão em atos. E adivinha? Ele nem tocou no assunto dos boatos de namoro. E o público não gostou, viu? Eu separei um comentário que representa aí a mente, né? Desse povo doente. Vamos ver? Abre aspas, qualquer afeição que eu tinha por Joshua se foi. Todos os fãs provavelmente sabem que ele está usando seus membros doentes como escudo e fingindo que nada aconteceu. Não estou dizendo que ele deveria postar uma grande declaração, mas ele deveria apenas dizer uma coisa que ele sente muito por trazer decepção. Depois há um caminhão cheio de fãs que vão aceitá-lo, mas ele chutou isso sozinho. Fecha aspas. E novamente, esse povo é muito doente, né? Onde que se envolver em boatos de namoro seria uma decepção? Ontem postamos aí a fala do Aido Cap, onde ele fala aí dessa fantasia de relação de Aidos com fãs e fãs com Aidos, né? E parece que alguns acham que o Aido vai namorar com elas na semana que vem. E gente, cai na realidade, né? Volta para o mundo real, porque isso não vai acontecer. E toda vez que um grupo novo estreia, surge aí denúncias e boatos. E dessa vez o Aido Kim The Young do NCT Universal Start está sofrendo aí boatos de ter sido um valentão da escola. Um internauta escreveu, abre aspas. Eu fui para a mesma escola que ele. Sempre que os novos alunos se mudavam para a escola, seu grupo sempre os levava ao banheiro e fazia algum tipo de trote. Eles sempre enrolavam pedaços de papel para fumar e brigavam o tempo todo. Eles até quebraram aí o muro da escola enquanto enlouqueciam. Fecha aspas. E eu estava vendo a repercussão dessa notícia, né? E um comentário me chamou a atenção. Abre aspas. Vamos lá. Todo Opa bonito é sempre inocente. Eles são anjos, mesmo sendo valentões. Esses Opa bonito devem ter se arrependido e devemos sempre dar uma segunda chance a eles. Por favor, não os misture com ídolos femininos. Ídolos femininos que são acusados de valentões devem ser condenados e amaldiçoados até que o reino venha. Não importa o quão inocentes sejam. Fecha aspas. Acho que essa pessoa aí estava brincando, né? Só pode. Dá pra acreditar que alguém tem esse tipo de pensamento. Mas enfim, a agência do grupo ainda não se pronunciou sobre o assunto. E o primeiro epi inglês do The Idol foi adiado para ser lançado no dia 5 de outubro. E o J-Hope do BTS se torna aí o Milo Sealer, após o álbum Jack in the Box ultrapassar aí um milhão de cópias vendidas no Hantel. E o Zonida de Ryo do Twice encerrou aí seu primeiro dia com 361 mil cópias vendidas no Hantel. E é o segundo maior dia de estreia de vendas no chart para uma solicita feminina. A primeira posição aí se encontra com a Diesel, com o Mi. Ela teve aí 876 mil cópias vendidas. E o Kim Jin-Soo revela aí o teaser para o MV Red Diamond, faixa principal do síngulo álbum do mesmo nome. O lançamento ocorrerá no dia 22 de agosto. E o Vanir libera a teaser aí do Performer. O lançamento ocorre aí no dia 23 de agosto. E as meninas do Pling Rose fez aí o seu retorno com sua nova música. Este é o primeiro como back do grupo após a sua nova formação. E a faixa faz parte aí do segundo mini álbum. E o idol Ryu Jin do Shoei Kids lança aí sua nova música. E o Herve Gloom está finalmente aí de volta com Slay. E o idol Livy, ex-participante do Boys Planet, tem seu debut. E o I do Bob do grupo Icon tem o lançamento aí do síngulo Panorama no dia 23 de agosto. E agora sim, vamos voltar a falar do Blackpink. Onde a Forbes fez aí uma matéria sobre o grupo com o título de Blackpink já está preparado para o sucesso com seu próximo síngulo. A gente destacou uma parte em que diz que o grupo pavimentou o K-pop para o mundo. Abre aspas. O impacto do Blackpink no negócio musical global de hoje não pode ser já gerado. Eles foram pioneiros que introduziram o K-pop para uma audiência mundial, antes de muitos de seus contemporâneos. Os sucessos anteriores do grupo nos Estados Unidos abriram caminho para os atos subsequentes do K-pop ganharem força nas paradas ocidentais. E agora há muitos sucessos que seguem seu rastro. O legado do Blackpink inclui moldar um cenário musical que agora oferece a eles um ambiente mais lucrativo e acolhedor. Preparando aí o cenário para o florescimento de The Girls. The Girls ainda não foi lançada, mas já está definida para causar um impacto significativo em seu lançamento. E há várias razões que destacam o potencial da faixa para o sucesso no topo das paradas. Fecha aspas. No dia 23 de agosto será lançado aí o último símbolo desse projeto com o nome de The Girls, como a Forbes aí falou. E essa polêmica aí de quem pavimentou o K-pop sempre existiu, né? E pra você, quem pavimentou, hein? Não vale brigar, viu? Só dizer aí nos comentários que a gente bate aquele papo, beleza? O K-pop News fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado da edição de hoje. Se inscreva aí em nosso canal, curta aí nosso vídeo. Mais informações do mundo K-pop, inclusive essa matéria aí da Forbes legendada, traduzida. Você encontra no nosso site fmkpophits.com É sempre uma honra ter você por aqui. Eu sou o Ricardo. E a gente se vê! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.